E aí, se é leal, você fica parando para a prova aí, ó. Aí, se é leal. Agora aqui, é no feminino. É a Pâmela Rosa. Pâmela Rosa, que está disputando com a final, com Raíssa Leal. Elas que vão para a final, as duas. Olha só as manobras aí da Pâmela Rosa. Ela vai para a final, viu? Pâmela Rosa. Campeão também. Pâmela Rosa. Olha as imagens dela aí, Pâmela Rosa. Agora aqui, Raíssa Leal. Raíssa Leal, fazendo suas manobras aí. Campeã do STU em Criciúma, Santa Catarina. Olha aí, essa manobra que ela está fazendo aí. Raíssa Leal. Raíssa Leal. Imponente. Sabe o que que é? É campeã do STU. Raíssa Leal. Raíssa Leal. Nesse escorregão aí, ela machuca os dedinhos dela aí. É preciso botar os paladravos. Mesmo machucada, ela vai até o final da prova. E a Pâmela Rosa achava que já estava no papo, já. Mas isso é. Pâmela Rosa. Olha só as imagens aí, que lindíssima aí. Pâmela Rosa aí. Foi muito disputado o troféu aí. Raíssa Leal. Olha, com os dedinhos machucados, olha. Paladrapo nos dedinhos, tá vendo? Raíssa Leal, o campeão em Criciúma do STU. Comemorando já, o pai dela, agarrando ela, o instrutor esse, a mãe. Todo mundo feliz aí. Com o troféu de Raíssa Leal. É campeã. E Haíssa Leal. E Haíssa Leal.